Oi, 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 concurseiro, concurseira! E aí, a greve dos caminhoneiros me fez pensar quimicamente. Sim, tirando o lado social, a questão política e econômica envolvida na greve dos caminhoneiros, eu vi algo relacionado à química que quero compartilhar com você no vídeo de hoje. Então, se você não me conhece, eu me chamo Helen Pereira, do blog QuímicaParaConcursos.com e nesse canal eu trato de assuntos relacionados à química para concurseiros. Então, se você vai prestar algum concurso que cai química e precisa revisar alguns conceitos, esse canal é pra você. Eu quero te pedir, então, que você assine o meu canal e clica no sininho pro YouTube te avisar assim que eu publicar um novo vídeo, beleza? Então, como prometido, eu vou falar pra você hoje de um assunto que aconteceu relacionado à química que passou na televisão, me chamou muita atenção, foi durante a greve dos caminhoneiros, agora em maio de 2018, que foi o seguinte, uma jornalista falou que devido a um processo químico de decantação, era necessário esperar o querosene de aviação decantar para ser depois utilizado. Quando eu ouvir essa notícia, eu não vou falar qual foi o canal, qual foi o programa, não vou falar o nome da jornalista, mas você que me segue aqui no canal e está estudando para concurso, não pode ouvir uma notícia dessa e entender que decantação é um processo químico. Então, agora, se você acha que decantação é um processo químico, então, revisa agora comigo o que é um processo ou um fenômeno químico e qual a diferença do fenômeno físico. Depois, eu vou lá no meu computador e vou mostrar pra você por que é necessário esperar decantar o querosene antes de utilizar lá nos aviões de Brasília. Então, processo físico e químico, você já provavelmente, não sei, deve ter ouvido falar que a diferença de um processo físico e químico seria que o físico você consegue reverter, né? Chegar, passar um processo, fazer um processo e reverter. E o químico não. Então, você já deve ter ouvido falar de um exemplo de queimar um papel. Quando você queima o papel, ocorre uma combustão, né? Que é uma reação química, fazendo com que a constituição das moléculas ali se alterem, né? E você não consegue voltar. Ou seja, um papel que está pegado fogo, ele não consegue voltar o que era antes. Mas, se você for indagador, questionador, você vai se perguntar. E se eu pego o papel, certo? O mesmo papel. E pico. Eu não vou picar um papel aqui, mas enfim, imagina aí. Imagina um papel e eu estou picando o papel. Beleza? Esse é o processo. Ele não pode ser revertido. O papel picado não vai voltar ao que era antes. A não ser que cole com o turex, enfim. Mas não é o mesmo. Não é o mesmo papel. Então, essa definição de que um fenômeno químico, ele não pode ser revertido e um fenômeno físico pode ser revertido, é furada. Certo? Porque pegar o papel e rasgar é um fenômeno físico. E você não pode voltar. Não é? Se você pega o papel e amassa, tudo bem. Você pode voltar ao que era antes. Mas se você pica, não volta. Então, não entenda um fenômeno químico, como aquele que você não pode voltar, e um físico que você pode voltar atrás. Não é o correto. O que é o correto para você pensar? Você deve pensar que um fenômeno químico ocorre em reações químicas, ou seja, reordenação de átomos nas moléculas, formação de uma nova molécula, decomposição da molécula anterior, ou seja, vai gerar novas substâncias, vai ocorrer uma reação química. Por exemplo, você fritar um ovo. As proteínas que estão ali no ovo, elas vão ser degradadas. E aí, ela não volta atrás, mas não pensa isso. Não pensa que uma reação química é o que não dá para voltar atrás. Pensa que houve uma reordenação dos átomos, gerando uma nova estrutura, uma nova molécula. No caso, a proteína é degradada. No fenômeno físico, vamos dar um exemplo, que é a decantação. O que é a decantação? Decantação não é um fenômeno, um processo químico. Não ocorreu alteração da estrutura, das moléculas. Não ocorreu uma nova formação de substância. Não é um processo químico. Decantação não é um processo químico, é um processo físico. A decantação, que é o exemplo do processo físico, é o quê? Você esperar o querosene decantar, ou seja, a parte mais pesada vai ficar embaixo, e a parte mais leve vai ficar em cima. O que é o mais leve? Na verdade, a gente fala de densidade, né? Que é um outro termo, mas não precisa se preocupar agora. O querosene vai ficar em cima e a água vai ficar embaixo. E por que a gente tem que passar por esse processo de decantação no querosene? Agora, vamos lá para o meu computador para você conferir. Beleza? Então, vamos para a explicação. Decantação do querosene de aviação, um fenômeno físico. A química na greve dos caminhoneiros, maio de 2018. Por que o querosene de aviação precisa passar por decantação? Provavelmente, se você assistiu todas essas reportagens falando sobre a decantação, precisar esperar o querosene decantar, você talvez deve ter ficado, a gente que é da área de química, um pouquinho com a puga atrás da orelha do porquê. O porquê que precisa passar por decantação. O que acontece? Na atmosfera, a gente tem moléculas de água. E essas moléculas de água conseguem se misturar com o querosene. Apesar do querosene ser apolar e a molécula da água polar, e teoricamente apolar com polar não se misturam, ocorre sim de ter um pouco de moléculas de água misturadas ali no querosene. E quando o avião é abastecido com querosene que contém essas moléculas de água, mesmo no estado gasoso, esse combustível lá em cima, em altas altitudes, que é onde o avião se locomove, a temperatura chega até menos 70 graus Celsius. E isso faz com que a água passe para o estado sólido. Esse é o problema, a água dentro do querosene. Então, é necessário passar por alguns testes, principalmente de decantação, para que sejam removidas essas moléculas de água, para que lá em cima, o avião, quando estiver lá em cima, a baixas temperaturas e altas altitudes, não faça com que essas moléculas de água passem para o estado sólido. Se elas passarem para o estado sólido e estiverem lá em cima, o que vai acontecer? Vai entupir os filtros lá nos motores da aeronave. E isso vai causar falhas e possíveis acidentes aéreos. Então, para evitar isso, o que os fabricantes pedem? Que seja feita, depois do combustível ter ficado em repouso por um período de tempo, durante a qual a água possa precipitar-se. Então, é por isso que é necessário esperar o querosene decantar. Certo? Existem algumas formas de você verificar, por exemplo, aqui da Shell Water Detector, que é o detector de água, para poder realmente ter certeza de que o querosene não está com a água, que a água foi toda retirada ali, foi toda drenada durante o processo de decantação. Se isso não acontecer de forma correta, ou seja, se forem apressadinhos e querem colocar o querosene no avião, sem detectar que todas as moléculas de água foram removidas, pode acontecer acidentes como esse. Acidente que aconteceu em 2008, por sorte não teve mortes, não teve ninguém que faleceu com esse acidente, a aeronave falhou, os motores falharam durante a aproximação lá no aeroporto, e ela se chocou com o solo, mas teve perda total da aeronave. Então, para evitar esse tipo de acidente, é por isso que precisa esperar o querosene decantar. Então, se você gostou desse conteúdo, se você quer estudar mais química para concurso, revisar química, eu quero que você baixe agora os meus resumos de química, clica aqui embaixo, na descrição, para você baixar, e começar a estudar, revisar os conteúdos de química para concursos. Beleza? Então, eu vou ficando por aqui, espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, deixa o gostei para mim, isso vai me motivar. Qualquer coisa, deixa alguma coisa aqui nos comentários para mim também, eu quero saber se você gostou. E vou ficando por aqui, um grande beijo, até o próximo vídeo. Tchau!